Esse vídeo não vai pro canal, esse vai só pra Twitch mesmo, mostrar o tanto que eu sou zoado jogando. Seja bem-vindo aí, canal Night Rider. Eu gosto desse jogo de Far Cry, já tô quase terminando, jogo de pouquinho em pouquinho, tipo igual GTA, tá ligado? Eu não gosto de ser salvado de uma vez, tem gente que já pega o jogo a salvo de uma vez não, eu gosto de jogar de bargar, velho. Mas eu sei que o jogo seja muito top, né, mas eu quero saber a história final. Eu gosto de ficar zoiano, tá ligado? Tipo assim, o GTA mesmo, eu monto o carro, os bagulho ficam brisando, tá ligado? Depois eu vou fazer a missão, tá ligado? Ganho dinheiro em comprar a casa, é desse jeito aí. E a mesma coisa isso daí, eu fui focando na verdade pra abrir todas as malas, né, pra carregar a arma. Pra abrir todas, né, porque às vezes você vai pra um lugar, mano, os caras tem uns armamentos nervosos, né. Tipo, aí é ruim você enfrentar os caras, às vezes você se aproximar de um lugar, se não tem uma arma aqui silenciosa e tal. Igual avião. Então eu já tenho um tudão praticamente, eu acho, né, sei lá. Eu acho que eu tenho um tudão. Que louco. Uma nota que eu dou pra esse jogo relacionado ao outro, né, o 4, o 4, o 3, o 8.0. Ó, você viu que eu até troquei, ó. Eu tô usando o Calibre 2 pra ver fazer alguma coisa diferente. Lá no mapa, deixa eu ver, ó. Deixa eu ler meus comandos aqui. Vou ver até lá, tô vendo o mapa aqui. Já, ó, já fez, já foi pro saco. O John também foi, ó, eu agora comecei aqui, ó. Comecei a separar aqui, aí, comecei a dar umas olhadas. Mano, mas deixei muita coisa pra trás também. Tipo, se eu zerei, vai ter vários negocinho que eu não fiz, mano. Tá grande, né, mano, o mapa é muito grande. Eu vou estar tentando entender o que que eu preciso fazer, véi. E onde eu tô, ó, tô lá, aqui. Longe pra caramba, ó, tô aqui naqueles malucos da onda. Mas eu nem sei o que fazer, véi. Deixei esses bagulho pra trás e vendo, essas três missão, mano. Esse urso aqui foi treta de achar também, tá, treta. Esse negócio aqui eu não fiz. E isso aqui, mano, eu não fiz ainda. Aí eu, de cinco, eu destruí três. Falta mais dois. É tipo, histórias, tá ligado, né, do bagulho. Não. Aí tem umas missãozinha, tá vendo, essas paradinhas. Tudo missãozinha também, é uma missãozinha, parada, né, tá ligado? Isso aqui eu não achei, véi. Eu também não procurei muito, né. De catorze e de catorze e nove. Esse negócio aqui também. Esse tesouro tem uns que é treta, hein, mano. Mas é isso, isso é a parada do jogo, né, mano. Eu liberei esses, ó, esses carinhos pra me ajudar o cachorro. Esse cara vem com um avião, da hora. Esse cara, essa mina vem com um tiro de longe. Essa mina arco e flecha. E essa velha vem de helicóptero, tá ligado? Esses bagulho de habiliteia, muita coisa já tá. Esse bagulho não sei o que que é direito. Esse bagulho não sei o que que é direito, né. Esse bagulho não sei o que que é direito, mano. Meu boneco é da hora, véi. Peguei, tipo, sinal. A melhor roupa, eu acho que é da... O que eu tenho, tá ligado? Deixa eu ver aqui as roupas, porque eu nem lembro mais. Eu jogo um monte de jogo, mano, pra limbar depois de uma treta. Mas não lembro, véi. Eu fiz o seguinte, mano. Tô usando, tá ligado? Esse kitzinho. Uixi, tem um kit aqui, apertinho. Tem uma coisa lá embaixo. Então, essa arminha aqui da hora, ó. Isso aqui é louco, essa arma, mano. Vamos usar tirolesa pra sair aqui. Oxi, eu sei porque. As vezes ele... Mano, ele já ligou o bagulho aqui, véi. E aí tem essa aqui. Ah, essa aqui é muito louco, hein, mano. Essa aqui é nervosa, tá ligado? Tipo, dá pra aumentar o zoom, tá ligado? Essa arma aqui é uma das melhores. Tipo, pra mim, eu gosto muito dela. Aí eu usei a calibre dos mapas, tipo... Encontrei outra vez. Oxi, essa voz eu já conheço, hein, mano. Ó, essa voz eu até recebi, véi. Se não for aquele cara que lança a chama... Agora fica nervoso, né? Imagina os cinco, os seis... Opa, fez um. Ah, entendeu. Vamos tentar derrubar ele? Se ele vir de frente, vai se lascar, hein. Muda logo na cabeça. Ele vai vir, ó. Se liga, ele vai fazer a curva. Aqui, daqui não dá pra acertar, mano. Tá muito longe. Gente, ventos, caramba. Ele não me viu, porque se ele vir, ele zóia, tá ligado? Ele tá guerreando com o mana aqui, eu acho. Olha lá. Ih, ele é fogado mesmo. Cara, se eu tivesse com isso, tá ligado aqui, mano. Dá pra derrubar. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos ver se dá tempo, cara. O cara que envolveu essa arma aqui. Onde que é? Acho que é aqui, mano. Eu não lembro o que tá fazendo aqui. Vamos trocar, quer ver? Cadê? Acho que é a última, né? Acho que aqui mesmo, ó. Tá vendo? Acho que é esse que eu tô ligueado. Vou botar um carro. Tá bem louca, viu? Vou fazer com aquele avião. Se eu passar perto, eu consigo derrubar ele. Muito longe ele não chega. Tipo assim, eu jogo o míssel e guia, tá ligado? Eu vou guiando, tá ligado? Onde o míssel vai acertar. Ele tá por aqui, eu acho, hein, mano. Será que derrubaram já? Olha o avião do humano que me ajuda. Eu acho que é da hora, mano. Mas sumiu o bagulho. Agora que eu peguei o lança-míssel aqui pra ele vir bicar comigo, já é logo eu derrubar. Minha firmeza, mano. Sumiu mesmo. Fugiu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma missão, né? É, não tem nada aqui, ó. Já matei muita gente, velho. Isso é louco. Esse cara mata mais que o Rambo. Isso é louco. Vamos ver. Aqui ele sempre dá uma missão diferente, então eu vou aqui. Eu vou caminhando. Eu gosto de falar, 800 metros é pertinho. Não vou de carro, eu vou na caminhada. Então, opa. Tá meio tranquinha aqui, ó. Já teve um boneco doido, ó. Ó, dá um tiro, ó. Dá um lobo, ó. Um, dois, três, e... Pera aí. Agora, hein. Pau. Na cabeça, certinho, hein. Oxe, o que tá caindo aqui, tio? Oxe, se liga a bugada do jogo aqui, ó. Se liga, que mentira, mano. Nossa, o cara, mano. Você vê essa pita aqui? Tá com isso ali, ó. Havia um irmão morto ali. Pau. Toma também. Ó, esse bicho aqui, mano. Esse bicho aqui é mó treta. Ó. Se liga, que ele vai matar, mano. Eita pipoca, eu tenho logo o urso aqui, truta. Nossa, Joe. Nossa, tomara que ele passe direto mesmo. Ó lá. Vamos ver. Mano, aquele bichinho é terrível. Ah, ele saiu fora. Ó. Ó. Ô. Pau. Na cabeça. Você gosta dessa arma? Cachorro. Toma também. Um tiro, um defunto. É assim. A gente vai treinando, né? Errou os tirinhos. Opa. Algo um alce aqui, monstro. Ó o beijão do alce, narigão. Oxi. Não posso esperar pra essa guerra acabar. Da hora, né, mano? Ah, uns caras desceram a montanha aqui e foram bugados, hein? O carinha do negócio tá bugado. Cê é louco, truta. Que é isso aí? Aí uns caras desceram, mano? Para que mentira. Os lavados. Vamos liberar o cara aqui, né? Obrigado por me salvar. É nóis, tio. Qualquer um cara é evitado de perder tantos soldados sob seu comando. Devíamos organizar nosso ataque contra o Jacob enquanto a guarda dele está baixa. Então tá. Até. Até próximo, tio. Dá armada esse bagulho. Fica andando desarmado. Esse cara te pega mesmo. Olha pá. Tem uma granadinha no... Pegar. Pegar o que é? A faca? Não, não. Olha, truta. O que tem aqui? Ih, que louco. As cavenas, truta. Olha o cachorro. Vai, cachorro. Sai daí, tio. Mas vai ser louco. Olha. Mano, ela não acabou. Nossa, errei. Eita pipoca, ela só fora. Mano. Cadê ela, truta? Olha ela aqui, ó. Mano, eu quero matar, truta. Vai, cachorro. Vai. Pega, pega, cachorro. Pega. Olha ela aqui, ó. Mano, você acredita que eu tava perguntando nesses dias. Olha o tanto que eu já fiz de missão. Fala, será que nesse jogo tem cobra? Por que que acontece? Cadê ela, velho? Sumiu o bagulho. Por que que acontece? No outro tinha, mano. No outro Farquire. Eu falei, caraca, eu vou colocar o cobra aqui. E respondeu a minha pergunta. Caramba, a cobra sumiu. Nossa, errei o tiro lindo ali, hein. Você viu? De longe é certo fácil. De frente... Mas ela sumiu, velho. Que merda. Eu ia ter tirado uma foto, hein, tio. Mas que ela velho, monstra. Querendo pegar. Nossa, que a hora que ela sai, a busca, ela ia avançar, tio. Deu um pulo. Ela sumiu, gente. É isso. Vamos lá pra fazer a missão. Onde que eu até esqueci onde que era. Tem um monte de fodões nessas colinas que não tem medo de brigar ou de morrer. É muito bizarro, você quer saber. Ah, mano, querendo matar aquela cobra lá, truto. Não sei se eu nem aqui não, hein. Opa, cartão de... Ó, cartão de bisebol coletado. Missão de carta. Se dá pra coletar... Mano, esse bicho aqui... Esse bicho é terrível, tio. Esse bicho aqui, mano, pra arrancar sangue, você não tá ligado, mano. Pá, Google é mais que um... Dois lobos, véi. Corte me fez esquecer dos problemas que estamos ligando aqui. Você tá com esse pra quê, né, véi? Opa, meu Deus. Por isso que eu tava pegando o mapa? Não, não. Não, não. Não. É isso, cartão selet aqui. Vamos continuar a nossa caminhada aqui. As abóboras. Vai. Nossa, se liga a fita aqui do negócio, tio. Olha, mano. Isso é louco. Eita pipoca. Nossa, velho. Logo dois para... Ai, ele deu um tiro e saiu fora. Nossa, era o cachorro. Olha que susto, tio. Estou com um fone de ouvido aqui. Eu falei que era um louco, era meu cachorro. Vamos lá, galera. Vamos lá na missão, descendo. Opa, tem um guerreiro aqui, ó. Vou matar de longe. Nossa, eles estão vendo como pesado. Esse carinha que é mais chatinho. Olha lá. Nossa, foi no peito os lobos, velho. Um já foi. Aí, ó. Da hora. Essa arma aqui é muito boa, na moral. A melhor aquisição do jogo é essa arma aqui, velho. Só tiro de... Sniper do negócio, velho. Já, já, o cara vai vir, hein. Você viu que aparece aquela barrinha quando... Quando completa aquela barrinha, aí ele tipo, mano... Na história desse jogo, você normalmente vai sequestrado e tal. E aí... Ixi... Vamos nos preparar pra próxima estrada, amigos. E aí, o que acontece, mano? A gente começa a enfrentar o cara pra... Que são os chefes, né, da... Das regiões, tá ligado? Ah, aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Ele tá vendo, ó. Tá arrastando. Quer ver? Vamos tentar derrubar. Se ele vir perto, Joe... Agora aí, quer ver, ó. Um, dois, três... Agora, Joe. Ah, ele tá ganhando com o outro, ó lá. Ele derrubou, ó lá. Ah, ele vai vir de frente, porque ele já me viu. Ele vai dar a volta. Agora aqui, ó. Se ele der a volta, tio... Ele vai se lascar. Cadê, 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 cadê? Sumiu toda vez que eu vou para no bagulho, cara, some, mano. Lá embaixo. Tô longe, mas a ligada não chega até lá. Vamos continuar a descida. 400 metros. Viu que outra coisa aconteceu em 400 metros, né, velho? Cadê aquele bagulho aqui que eu não... Que fita é essa aqui, trota? Será que eu tenho que atirar? Acho que sim. Um, dois, três e... Ai, eu errei... Mano, eu sou muito zoado às vezes, mano. Ai, caramba. Nossa, agora que merda. Agora eu não posso ter visão aqui. Nossa. Mano, alguma coisa tem ali. Eu nunca vi um animal com um negocinho daquele jeito ali. Olha lá. Puto, o cachorro arrastou, mano. Assustou o bagulho. Peraí, cachorro trota. Olha lá. Peraí, se ele ficar quietinho eu consigo acertar. Caramba, aquele bicho eu acho que era um bicho que o velho tá precisando, eu acho. A águia, olha lá. O bicho sumiu, mano. Opa. Apareceu o que, hein? Toma. Vamos liberar os infernos, negócio. Toma o tiro, olha. Olha, cadê? Estourou até o vidro. Queria ver onde foi a marca da bala. Olha. Será? Será, mano? Peraí. Cadê? Trocando minha arma, meu Deus. Será que o meu tiro matou dois? Eu consegui. Consegui mesmo. Caramba, eu não lembro se tinha dois, cara. A feita já era. O Ren Ben tá liberado e limpo. Aleluia. Olha, o cara tá dando um pique aqui, óculos escuro pra cabelinho, eu paro no negócio. Alguém ajude! Nossa, que viajão tio. Nossa, eu beijando que é uma gazela louca. Tá subindo alguma coisa aqui. Mano, eu tô tentando achar o bicho, trota. O cachorro espantou, velho. Caraca, desanimou agora. Sabe por quê, mano? Que eu tô achando que o negócio vai servir pra alguma missão, velho. Caramba, eu consigo copiar. Caraca, eu consigo aqui pra ver se consigo identificar, mano. Que violência. É triste. Mas é o que podemos fazer. Cara, nenhum animal tem sinalizador, tá ligado? Tipo assim, sinalizando um negócio. E aquele bicho tinha alguma coisa diferente. Deixa cagar aqui, tá cheio de moço aqui. Olha os doidão. Vou fazer o seguinte, pra tentar zoiar. Mano, é um bagulho. Esse binóculo aqui também é zoado, né mano? Aí não vai, velho. O jogo aqui eu já tô no máximo, tá vendo? O binóculo também não ajuda em nada, hein? Ah, mano. Desanimou agora, hein? Não sou muito de me preparar como alguns aqui, mas eu me viro bem. Vou fazer o seguinte, né mano? Eu vou descer. Vê se eu acho, mano. Ah, eu sempre pulo e me zoio. Olha. Achei é ruim, hein? Olha. Achei é ruim, hein? Ah, foi salvo e pegou o mesmo carro que tava sendo preso. O cachorro. Caramba, cadê aquele bicho, mano? É que eu pego aqui, mano. Porque as vezes os bichos estão dando normal difícil, mano. E aí você acha o bagulho assim se falar mano? Estouro. Sumiu mesmo aqui, merda. Essa vai entrar pros anais das guerras. Olha o bicho sumiu, tio. Olha uma amassada. Tem alguma coisa ali. Era só eu ter feito isso. Naquela hora. Que bicho. Pra achar o lobo é mó fácil. Mas pra achar aquele bicho... Ei, dogchown. Você assustou o bagulho, hein? Vou subir de novo e vou descer. Vamos ver se tá indo lá em cima. Então eu vou continuar minha missão e ir lá naquele negócio. Caramba, encontrei bastante coisa, né? Só de descer montanha, né? Essa corina não perfeita pra usar aquela tática de gorila. A resistência vai precisar de bananas. Feche esse... Tem um... Esse aqui não é cachorro só não. Ih, calar. Olha o negocinho. Esse bichinho aqui é mil grau. Vou vender a pele. Mano, que merda. Fique chateada, hein, mano. Caraca, trota. Que merda. Vamos lá descer. Olha o ataque aéreo saindo! Olha o ataque aéreo saindo! Olha, olha, uma treta. Por aqui? Vamos fazer diferente. Opa! Olha lá, ó algum. vou dar um tiro aí só né mano, vou acertar, ixi já me viu contato visual ai, errou ah 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 não, isso não, isso não é uma estrada pela au ah 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 queza ah 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 Olha o cara querendo pegar meu cachorro Quem sabe eu consigo matar aquele ursinho de pelúcia Cadê? 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 Ele se escondeu no meio dos negócios Ah! O urso de pelúcia Caramba, só uma descida de montanha Aconteceu bastante coisa, né? Caraca Olha aquele bagulho ali Top Olha lá a cabeça aqui Pau Olha o cara meio vivo ali Olha que nem doido Tu... Eu quero bem E as cara atira bem, né? Olha o cara atira bem, né? Olha o cara vindo no cocão dele A cidade do ataque aéreo! Cumulação... Olha o cachorro Vixi... Acho que eu tô mal surra Tô... Tô batendo um arachorro o que porra? o que porra? morreu? é, pega um eu vou fazer o seguinte esse cachorro ta zoado já tomar uma sacola e sai o comendo Caramba, aquele bichinho lá era um risquinho. Vou fazer o seguinte... Esse cachorro aqui tá meio... Pra saber se esse cachorro tá me arrastando. Essa mina aqui é mais topa. Que... Não, não. Essa... Até mais. Boa sorte. Indo até você. Essa mina aqui é boa no círculo de longa distância. Final descida. Opa! Você viu ali? Ali é bem vindo, mano. Então, vamos fazer isso ou não? Que bom te ver, Jess. Calma, filha. Calma, vai com calma. Vai com calma que o cachorro já arrastou... O bichinho queria pegar... O cachorro... Sustou. A mão tirou o dedo do caramba. Olha lá o mano lá embaixo. Deixa lá. Em cima daquela pedra você tenta acertar os dois, né? Acertar o bicho que correu aqui e o cara. Eu sou o bicho de Brian Johnson. Eu sou o bicho de Brian Johnson. Tudo bem. Mas quando tudo acabar, minha porta está aberta. cara... Os bichos somem, mano. Ah não. É... Mas tinha um... Mas tinha um carinha. Olha lá um lobo. Olha lá, estou falando. Eu ouvi, mano. Olha lá, o bagulho está indo encontrar ali mesmo. É que esse lobo não é da benção, tá ligado? Vixe, ele vai se lascar lá. Nossa, você viu que bug do jogo, ó. Nossa. Top. É isso. Ah, olha aqui, ó. Se liga, se liga. Nossa, você viu? Pela de servo, esqueci lá. É isso. Minha frente. Era aquele bicho que eu tava procurando. Olha só o que eu encontrei aqui, véi. Que top, tio. Algum helicóptero. L ponto. Da hora. Mas não vou usar, não. Gostei em cima. Deixa eu ver qual que é o preço. Às vezes dá pra comprar, tá ligado? Vamos ver. Olha lá. Sete conto. Um camuflênios. Sete pós, eu tenho. Eu tenho dinheiro, mas o negócio tá em cima. Não consigo enxergar. Mas eu tenho dinheiro. Que preguiça. Vamos ver os aviões. Tô. Tio do Tulipa. Por causa da mina que eu fiz a missão. Ah, esses aviões. Esses helicópteros de guerra. Bom, mano. Então é que eles não são caros. Ela me trancou na monstra desse daqui? Ah, mas não tem graça. O negócio é tudo embaixo. Eu não compro, mano. Eu vou fazer o seguinte. Só vou fazer um... Abastar esse aqui. É isso. É isso. Alítico, pode ser. Eu tenho quase tudo completo, ó. Não tô arremessando em todo mundo, não. Vamos lá. Voltamos. Voltamos. Tô conectado o controle. Bom, eu tô perto, né? Eu acho, né? Cadê o negócio que tava mudando? Ah. Nossa, praticamente. Nossa, tem um bunker aqui. Pera aí. E aí, galera. Como eu encontrei? Esse bunker eu não quero esconder. Entra aí. O que é que você poderia ser? Ah, não. Nada a ver, tio. Onde é exatamente eu que quero ir? Aqui é a entrada do bunker. Vamos lá. Chegamos onde eu queria. Um desses eu já fiz a missão. Agora eu vou falar com o outro mano, tá ligado? Pegar. É o que é? É prata, tio. Olha, tem um desses aqui. Ele tá fazendo tipo uma tortura aqui, viu? É esse mano aqui, ó. Exatamente quem eu tava procurando. Não tava? Eu tava. Tavam. Vê aqui, vem aqui, vem aqui. Vê, cadê, 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 cadê? Ô mano, soldado mano, tô com o teu... Ó aqui, ó. Olha a galera. Uh! Logo essa mina aqui, essa mina é do 13 ou não, né mano? Ela é uma tortura aqui. Não sabia se você ia voltar. Mas você sempre me surpreendendo. Esse dedo duro aqui cuidava da segurança do chalé. Olha lá. Pra nossa sorte, ele não era muito bom nisso. E foi parar na minha piscininha. Entendeu. Olha lá. Minha piscininha na piscininha dela. Se você já viu eles em ação, você sabe como eles são cruéis. Você sabe o que o Jacob faz pra eles treinarem pontaria? Seres vivos. Isso já serve pra colocar o nervosismo de lado. Esses putos não valorizam vida nenhuma que não seja da seita. E eles precisam ser mortos como os monstros de sessão. Então nós vamos pro chalé. Você vai matar todos os escolhidos. E vai encher aquele prédio de explosivos. Nossa, tio. E aí nós vamos assistir um lugar inteiro. Indo pelos ares e virando cinzas. É a cara dela, mano. Tem uma cara de chucky, né, mano? Entendeu? Bora. Vamos fazer essa missão que você quer, fi. Falou, tiozão. Aproveita a banheirinha aí. É nóis. E aí? Firmeza é nóis. Vem beber comigo. Sim, e a sensação de que você quer ir. Vamos olhar na minha chã ou onde é que sai por aqui que eu nem sei. O videogame... Quarto... Sei lá, mas esse foguete não é de gaysa. Eu nem sei pra onde eu vou. Onde é a saída? Cheio. Bora. Não, não... Onde é a saída? Será que é muito longe? 200 metros. Mano, e aí, galera. Vamos a pé ou vamos de helicóptero? Porque ele é outro lado aqui do lado. Sim, um helicóptero aqui. Vamos a pé. Dessa vez eu estava com preguiça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer a montanha sem fazer manha Você vai ver que qualquer um que tá aqui ia assistir Vou pescar o opacu Ia, nadou mais rápido que eu, hein? Vamos lá, vamos descer Na cautela, hein? Epa Essa arminha aqui é muito louca, né? É a arma que eu mais me identifiquei aqui pra Pra guerra mais comum com os caras ali, né? De aproximação Galera, o que ficou faltando nesse jogo, mano? Por exemplo, nos carros A dirigibilidade, moto Os carros até aqui legalzinho Mas faltou moto, né, mano? Moto tinha que se dar uns graus aqui de moto Que fica pulando que nem doente aqui nas montanhas Vai ser legal, velho Nossa, aqui vai fazer diferença no jogo Agora no outro Far Cry que é o lançamento, eu não sei Só vi vídeo, eu ainda não comprei Foi logo aqui, ó Isso é feio Isso pertinho, ó Ah, tiozão, quer ver? Agora ele vai se estrepar Passa perto de mim aqui Passa pertinho, você vem Você vai logo se lascar Ó Se ele dá um rasante aqui, você vai ver Se eu... Não, fica de boa Não faz nada A missão tá lá, ó Ó, bora Hum Hum Uh Uh Vou dizer qual é Vamos dar um tiro nele, né? Você já era Vem de frente, filho Vem Vem que vai conhecer logo pro seu eu tiro dela essa mina aqui ó daqui pouco velho um tiro só acertou cara é isso que eu tô pensando galera e pular aqui acertar o paraquedas se eu morrer é que eu sou zoado vamos lá ae tio é isso ó óbvio que a menina derrubou e aí a pai eu tô tipo mano aqui se os mano tá vicioso armado de sene mirando vai oi caramba é isso eu vacilo antes né ai caramba ai deu certo ah não deu certo eu tentei cara eu tava assim negócio acionei já era para ter apertado mano nossa eu acelhei 10 é isso vocês viram 34 minutos e morrer caraca tô louco né mano a gente vai até lá agora né esse é o mano aí que eu tenho que derrubar semana daqui a pouco ele vai botar as caras tá ligado já foi dois dos irmãos nossa e aí eu tô falando de novo vamos lá de novo voltamos a estaca zero e eu nunca nem acabou a sair até o jaco uma ajuda cairia bem temos pouca mão de obra abelido nós se ver comigo quando tudo não volta aqui eu não acho sair e aí 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 voltamos galera está casero né depois de ter morrido lá tentativa de um salto com os winds serve certes e lá certes sei lá um negócio lá legal né então voltando falar sobre é logo lá o lugar ruim vou para outro impossível sobreviver a isso a gente agora vamos uns dois mais estranhos né o risco né o risco é subida de novo meter o isso é de novo vou tentar pelo mesmo caminho galera eu vou soltar e fazer direitinho destas vezes Desculpa! Edenétios! O que eu faço? O que eu faço? Vou atender. Este que está aberto está aberto. Eu vou oferto o que está ali. Tem o alvo na mira. Tem? Então vem. É até esse cara, então. Ela vai derrubar de novo. Vou metralhar esses pecadores. Eu volto com vocês. Entendido. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Olha o que ele fez. Você viu a merda que ele fez. Tô vendo. Tô vendo. A merda que eu fiz. Nossa, ele não puxou. Nossa, que merda. Você viu isso? Eu fui tentar pular. Ninguém viu, tá? Ah, era daqui, eu acho. Eu viajei, mano. Era daqui. Mano, se eu morrer de novo, eu vou a pé, tá ligado? Mas eu vou tentar de novo. Mano. Pera aí, que dá tempo. Dá tempo. Em vez de voltar tudo aqui, eu tô com os bonecos ali. Tô pedindo ajuda. Aí eles vão descer, ó. Tá vendo? Vai, filha. Me ajuda aqui, que eu tô morrendo do bagulho. Vocês estão dando uma volta. Eu tô aumentando. Em vez de diminuir, tio. Eles não vão conseguir chegar. Tá vindo. Acho que não vai precisar voltar, não. A vantagem de ter esses bonecos que ajudam é isso aí, ó. Vocês vão ver agora o que vai acontecer, ó. Tipo, morreu, tá ligado? É a mina, vem e me ajuda. Não morre fácil. Olha aí. Olha o cara dela, truta. Valeu, você é top. Top da galáxia. Olha só. Que lindinho aqui, ó. Pau. E aí, às vezes eu preciso desse bicho aqui e é truta. Não vai fazer falta pra eles agora. Vamos lá. Eita, que isso daqui é top. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Ai, caramba, caramba. Ai, caramba. Isso aqui parece que é um macho. Esse tiro foi muito preciso. Mandou bem. Isso aqui parece que é um macho. Não, eu tô mandando ele, velho. Eu tô pegando porque eu, sei lá. Ah, ursão. Urso de pelúcia. Olha lá. Olha o urso. Vai lá que vai atacar os dois, velho. Olha lá. Olha lá. Já matou o refém, hein? Já era. Foi os dois, só. Nossa. Matou o refém. Tem sorte de ter me pegado. Então, na parte de... Acho que faltou um pouco, né? Um divertimento no jogo. Porque o jogo é muito grande. Cadê o urso que eu vou bater de púlice? Eu vou jogar ele lá pra baixo. Vamos lá. Aqui, pegar o quê? Cadê o urso? Acho que acabei de matar. Cadê o bagulho, velho? Vai entender. Ah, aqui. Nossa, eu passei direto, hein, mãe. Que gente mais fotona. Olha lá. O que aconteceu? Apareceu ali, ó. Olá, senhora. Parece cansada, garota. É um refém. É, com a moto. Ei, Jess. Você tá? Não apareceu o bagulho aqui. Deixa eu só ver aqui. Mano, eu não olhei. Não deu tempo. Eu tava brisando no bagulho. Aviso de despejo. É o que eu vou fazer agora. Eu acho que era isso aqui, ou não era? Ou não, sei lá. Sei lá. Apareceu o bagulho aqui. Não vi. Então, mano, esse jogo... Nossa, peraí, deixa eu me agitar aqui. A superna tá atacando. Ei, Jess. Você tá indo muito bem. Esse jogo tem umas paradas, tá ligado? Que podia ser... Vou matar porque eu quero vender todos esses bichos. Oxi. Às vezes dá umas bugadas, vocês viram? Esse sentadinho aqui, ó, brisando. Ei, tio. Pronto. Não. Não. Cabroco. Cabroquinho. Nossa, você viu o que ela falou, velho? Porque é verdade mesmo. Acho que tá perdendo tempo. Nossa, velho. A boneca aqui tirou agora, hein, mano? Tô doidinho pra tirar daqui. Ela falou abusada, mano. Acho que você tá perdendo tempo. Agora ela vai querer agradar, né? Mete o louco no bagulho. Opa, 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 opa. Que supa, ele é logo aquele que tá, parece que tem um binóculo ali, ó. Olha lá. Olha aí a cachaça. Toma! O que aconteceu? Ele vai procurar pra onde foi. Olha que gostoso, eu adoro fazer isso. Ah, era nocaute, né, galera? Mas... Não deu certo. Caramba. Eita, vindo um outro lá. Olha, os caras conseguem matar. Ai, caramba. Oxe, quem que mandou? Porque não ficou, não? Oxe, meu tiro acertou no motor, velho. Vixe, show. Vamos abrir, né? Aí você abre aqui, ó, tá ligado? Aí você, tipo, pá, tá vendo, ó. Aumenta um pouquinho. Daqui a pouco eu vou enfrentar o Mano Jones lá, velho. Os caras conseguem acertar. Tá com dois no mesmo lugar. Vamos lá, libertar os quefei. Recuem! Todo mundo recuando! Socorro! Nossa, que brisão! Nós saímos correndo. Então, um exemplo aqui, ó. O cara tomou um tiro, tá ligado? Podia ter uns bagulho, né? Diferente, né? Marca de bala. Paralelos, né? Não sei se é pra não tornar o jogo tão violento, né? Eu acho. Sei lá. Aqui, ó, a caixinha. O que precisam fazer é acreditar nisso. Vamos lá. Deixa eu ir por aqui. Andando! Não posso ficar aqui! Vim de uma granada. Tá quase crescendo já, hein, mano. Olha, tem um mano ali em cima ali, eu acho, hein. Pô, não. Eu tô ganhando demais. Eu tô ganhando demais, é... Reposicionando! Não é possível que não tem ninguém aqui. Caramba! É um quarto de dormir e tudo, velho. Aqui, flecha, pá. Garrafinha de água. Dinheiro. Vamos morrer. Tem uns 17 contos, acabei de ver. Não tem nada aqui. Tem um mano aqui falando. Vou dar uma cartinha aqui, pá. Ah, tá. Não tem nada a ver. Opa, a caixinha. Ah, quieto. Nossa, poxa. Saiam daqui agora! Eu não acredito que aceitam nenhuma coisa. A gente tá todo ferrado aqui. Firmeza, tio? Vai ficar dando meu xilique, não. Eu não tenho nada a ver. Eu não. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. O que é a fita? Fala aí. A Faith morreu e a sua podredão foi removida do mundo. Amém. Oxi. Se não quiser levar uma costa dos animais, fica longe da região norte. Para falar alguma coisa importante. Vou falar o que eu já fiz, tio. Vamos lá, vamos lá, continuando a missão. Olho vivo, tem helicópteros na área. Esse lugar é uma fortaleza. Opa, bom, é disso que eu gosto. Vamos lá, na moralzinha. Bom, eita. Então seja, eu tenho que vir pra cá, né? Vou vir de cima, né? Vim de baixo e não vou enxergar nada. Já estou vendo os alto-falantes lá. Ei, Jess, você está indo muito bem. A questão é que já tem... Cadê? Vamos subir aqui. A questão é que tem que desativar, senão os caras soltam o alarme e chamam os mano e tudo. Eita. O que quer dizer com isso? Relaxar. Gosto de incentivar isso. Bom, eu faço isso matando deletes. Sempre esqueci desse jogo um tempo pra deitar. Tem um mano ali. Deve ter uns caras aqui mesmo. Preciso saber onde que tem a destruir o microfone, senão azeda tudo. Tá achando um lugar melhor pra gente olhar aqui. Gosto de Gosto de baile primeiro ele tá vendo esse mano é terrível beleza beleza ele pode errar mas se você errar o tira aqui ele é se alarma tá ligado que ele escuta o barulho e ela é mais um ano em baixo aí eles vêm mais os escolhidos tio aí você tem um alto falando de que se destruir o alarme e a cultura e a tecnologia não nos melhoraram só fizeram com que nos ajoelhassem se nossos ancestrais pudessem nos vir agora fica mil graus né e de qualquer pegado cara fica que nem um doente assim pra baixo é como se estivesse treinando a entender a fita que a cara falou que estranha o microfone que tá com aguentando a fita aqui a vida é simples e difícil é uma vivência básica top na hora os caras tem semana aqui ó tem uma lá dentro eu vou fazer o seguinte eu vou subir naquela torre a lítio aqui no turno ficou o rambo fazendo um filme tá ligado o rambo atacava como um escuro plantando bomba mina terrestre a guerra é que estava meio subindo quando vai ver vai ver não vai dar não eu só quero saber se tem um alarme nessa fita aqui tio vou avançar tenta uma boa franço afim tem um ano aqui pá tem uma na densa em cima tem gente velho eu vou pegar um miss e matar tudo os homens antigos eram assassinos eram tenazes não sei louco você viu isso quase pega a gente tem um outro mano aqui ó esse vai se lascar em a gente tem um ano aqui primeiro se nossos ancestrais pudessem nos vir agora o vídeo o chato o chato os furiosos os furiosos nós esquecemos de onde viemos esquecemos de quem somos os assustos mas chega esse mano aqui vou mettre ele primeiro que o bola e em cima dele mas o resto eu vou sei lá ele que tá dando as ordem ele vai ser o primeiro a um morrer depois de outra né que foi só toma a sua boca Os caras já pau Beleza É isso A fita vai ser o seguinte Não precisa matar aqueles doidos ali Não buscamos nossa arma Não temos mais fogo Sente o frio Não estamos mais vivos A nossa cara está treinando ainda Eita, eita Mano Tem alguém aqui tio Vamos fazer alguma coisa a respeito Vamos filha Tem um maluco aqui Não tem a fita não Vou pegar um Angul melhor Tem esse mano aqui tio Moralzinha né mano A gente vai entrando Moralzinha A gente vai invadindo o bagulho né mano Agora o que somos Passivos Preguiçosos Ah aqui ó Que merda A cultura e a tecnologia não nos melhoraram Nos fizeram com que nos ajoelhássemos Se nossos ancestrais pudéssemos vir a cor Diga-me Qual é a pior coisa que você poderia ser Nós esquecemos que nos viemos Esquecemos que nos viemos Não, não é fraco Mas chega Vamos É traidor Merda Desculpa Engato pela misericórdia que demonstramos a você Desculpa Mudando posição Não dá pra fazer nada Me desculpa Não me mata Por favor Me desculpa Por favor Por favor Por favor Por favor Eu sinto muito Shhhhhh Shhhhhh Eu não vou matar você Nós nos protegemos Temos que mais os obstáculos Pelo menos Vou pegar um mangão melhor Humm Este Judas Não acelerarçamos mais o nosso alimento Não acelerarão o tempo da água Não acelerarão o tempo da água Não acelerarão a água Não acelerarão a água Não acelerarão a água E depois que desvanecer Os cobrinhos derão jogar Não acelerarão a água Lá embaixo Está tensa e quente Olha Lá embaixo Diga-me Cinco metros? Aqui embaixo Peraí, fia. Dá licença aí. Deixa eu descer. Por fora, eu acho. Tem um ano aqui. Caraca, onde é que é essa fita aqui, mano? Deve ter uma entrada, tipo, subterrânea, mano. Lá eu tô mandando de novo lá em cima. Eu sei raro, né? Não, não! Não me deixe aqui! Isso, agora zedou, hein. Errei o tiro. Deixa eu correr pra ver se eu vou achar que é a fita do bagulho. Mudando posição. Não dá pra fazer nada. Ah, deve ter uma entrada, subterrânea. Cadê teu pai agora, hein? Ixi! Temporão. É, galera, eu tentei fazer a missão sem se ficar aguentado. Diga-me, qual é a pior coisa que você poderia ser? Se a gente desistir, nunca vamos achar. Vou avançar. Tentar uma visão melhor. É traidor. Tentar uma visão melhor. Gato pela misericórdia que demonstramos a você. Não me desculpe, eu não vou acessar. É o eterno. Me desculpa. Agora me sinto. Bombas plantadas. Saia já daí! Por favor... Por favor, por favor, eu sinto muito. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, caramba. Nossa, velho. Caramba, se eu errei o tiro ali no mana, despertou os mana, velho. Vou ter que fazer isso de novo. Mas pelo menos vai ser o caminho, né? Isso não é louco? Caraca, tava da hora, velho. Era só sair fora do bagulho. Que merda. Caramba. Ué, é só sair correndo agora? Não vai. Oh, meu Deus. Corre, filho. Caraca, cadê a saída do negócio? Ui, ui, ui. Caramba. 5, 4, 3, 2, 1. Sai daí, cachoeira. 2, 1. Uuuuh. Que saco, mano. Cadê os mano? Cadê os mano? Nossa, agora agora o cara vai vim. Vai vim babando. Cê é louco. Que coisa linda de se ver. Cadê os mano que tava praticando esporte aqui? Você tem que entender uma coisa, gente. Ninguém volta a mesma coisa da cadeira do Jacob. Opa. Eu já vi. De primeira mão. Você entra de um jeito e sai de outro diferente. O Eli acha que tá bem. Mas só o tempo vai dizer. De qualquer jeito, temos muito o que fazer na toca. Tinha um cofre lá dentro. Deixa eu dar uma olhada. Quando puder. E valeu a gente. Por toda ajuda. Não vai pintar por aqui não. Arrrr. A música de Corbonius. Agora vai completar. Olha lá. Ixi. Agora já era. Agora ele vai vim. Daqui a pouco ele já aparece, mas me pega. Certeza. A casa fechou agora. Olha lá. Ah, entendeu. Já vai. Já fiz quando estiver na hora de voltar pra casa. Eu vou fugir dessa. Ela já tá brabo, velho. Deixa eu ver o que tem que fazer agora. Demorou, mas... Ah, ele vai me pegar já já. De volta pra... Pra Goma aqui. Uns centos metros. Ixi... Mas daqui a pouco ele vai me pegar. Quando... Olha lá. ela já começou a começar a começar a enfrentar o jarred e sei lá no cara eu vou cair o que vou precisar fazer agora que eu não sei essa fortaleza eu cheguei contava essa musiquinha eu tô louco o jogo é bom mano que é bom esperar um pouquinho mais moto né umas coisinhas diferente pra gente interagir mais saiu obrigado vamos ver lá na casa e já tá preso pronto ela acha que vai sair logo daqui você achou mesmo que estava livre sabe o seu amiguinho ele passou por muita coisa por nada mas sem problema agora ele entende melhor eu avisei você não é um herói você é uma ferramenta e você sabe o seu propósito sabia desde o início esse jogo é uma brisa né mano tem umas paradas muito loucas nesse jogo aí mano tipo umas brisas muito monstros e aí mas eu gosto do fraco é por causa disso pela liberdade você tem de fazer as missão e tal eita peraí a revolver para os caras aqui velho excelente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Atenção ao tempo! Atenção ao tempo! Bom trabalho! Ah, mata! Nossa, o meu aqui é diferente, hein, mano. Vai, 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 tem como que tá louco, corre! Os caras querem me atacar. Sai, 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 e agora conseguiu. Mas é todos, né? Demorei essa vez, hein, isso é louco. Eu nunca me dou bem com essas missões de correr, velho. Não sei. Eu faço ainda, cara, não. Oxi, ixi, ah, entendeu o que é a filha. Que merda, que merda, que merda. Sim, sacrificar os fracos. Que merda, deixa eu aqui matar mesmo, não posso fugir, não. Que merda. Saiba o seu propósito! Que treta, hein, mano. Eu tô tomando mais cheiro agora. Beleza, merda. Beleza, merda. Ah, mas engraçado, né, mano. Eu quero deixar aqui. Eu tenho que matar todos, mano. Dá pra passar um. Um branco. As ideias dos mano. Antes do tempo. Ah, entendi. Não é a questão de fugir. Atenção ao tempo. Oxi, eu tô... Ah, eu tô voltando. Ih, mano. Ixi, eu voltei, mano. Que merda, velho. Eu tenho que voltar. Caraca, me perdi ali no bagulho. Caraca, errei o caminho feio ali. Mas mano aqui. Se não me levantar, ele deu. Ah, se lascar. Nada é mal, cara. Você não vale nada! Falou. Sou o pai, querido, velho. Sabado. E aí? Lore virar demais. K WHATO ISSO SELEG WasCKED A F border. Não ela isso. Caraca. fighter. Alemão! Ter exclusively,aları assim. Oião ganhou da saúde. Eu estourependo! Trabelo pra me chamar! Pois é! Slime is 982 queda. Trabap, ratosاف! Lugar! skipping o�ito e matou! Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Não, 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 atire! Olha ali! Passou no seu teste, fez o seu sacrifício, mas agora está sozinho e fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu ser lesion, é o que eu faço. Estarei lá fora à sua espera. Morou, é nóis. Vem beber comigo. Que da hora, estou marcando na testa ali. Olha aquele! Não! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Seu filho da puta do caralho! Witty! Ele confiou em você! Eu confiei em você! Não foi ele! Sabe o que é louco? O cara está mal bravão, caramba na mão e não atirou em mim. Não! Me escuta! Foi o Jacob! A gente já viu isso antes! Ai, caramba! Só em jogo mesmo! Parker! Isso é o que ele faz! E demos espaço para ele! O cara não queria atirar, velho! Que frisa louca desse jogo! Ashi! Aquele filho da puta! Ashi e o Jacob! E o Ashi! Ou eu te vi! Que Deus te ajude! Eu mesma vou te matar! Nossa! Matou um cara top! Vamos aí! O jogo é legal, mano! A história toda do jogo é da hora! Tipo... Algumas coisas é repetitiva! Tipo... O modo de agir dos bonecos, que é conta, tá ligado? Tipo... É meio parecida, tá ligado? Então, às vezes, se torna meio maçante, tá ligado? É meio parecida você matar! Eu acho que... É... Um lugar diferente os caras de viagem diferentes... Tipo... Uma dificuldade maior, tá ligado? Tipo... Até que enfim você apareceu! Pensei que teria que ir te pegar! Que você estivesse amarecendo comigo! Mas você é soldado! Vc... 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 Como vai if dessa aqui? Por que estou bom, cara? Vc... Vc... Não resista, se entregue, você já ouviu sobre você? Eu vou tentar acertar... eu não estou vendo nada nossa você é carne digamos que você saia dessa e depois vai para fazer o trabalho com o recente do mundo de casa os white dales não são nada sem mais você não é nada sem mais os lobos estão ao seu redor não está mais uma travadinha você viu eu não vi mais nada errei Olha o seu, aqui ó Ah, não vai Zane O que é que você acha? O que é que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? Ixi, olha, está estrelando, tem mano, pode ficar tutelado aqui também A tragédia te persegue Se quisesse mesmo ajudar as pessoas Salvar um dia Você se mataria Venha, 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 venha Eu sei o que acontece com osgingos Eu sei o que acontece com os fracos Outras Ixi O que é que estamos no limite? O que é que estamos no limite? O destino é irreprimível. O destino é irreprimível. O destino é irreprimível. O destino é irreprimível. Ele tá lá em cima. Olha só, velho. Vamos ver. Ah, falou. Olha o que... O Joe. Nossa, esse cachorro tá aqui. Caraca. É um babugado do jogo ali, hein. Tem alguém assim. Tem um tiro de longe, velho. Será que é ele? Não aparece nada. Vamos matar esses caras primeiro. É um tiro de merda, mano. Pronto. Vamos lá. O terrível é se as minhas balas vão permanecer, né? Tem um cara mirando um monstro. Agora, será que isso é ele? Ah. Dá a mira pra ver. Acertou, hein. Eita, pipoca. Caramba. Embanando todo mundo que eu tovar com essa arma aqui. Vamos ver. Ele tá lá em cima. Vamos ver se eu esquecer daqui. Vamos ver se eu esquecer daqui. Ah, eu acho que meu tiro de aqui não faz nada. Valeu. Não, não, não. Não, não. Eu vou. Ah, eu acertei na cabeça ali. Você viu? Que mentira, velho. Boa, vassado. Sua alma sempre. Eu vou ficar sem bar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto